Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada. O infarto nos dias de hoje não escolhe mais idade. Muitos jovens estão perdendo a vida por causa desta triste doença. As maiores causas de infarto nos jovens são sedentarismo, obesidade, dietas desreguladas, estresse, tabagismo e hipertensão. Esses fatores podem ocasionar uma obstrução e criar uma coagulação sanguínea. A tristeza tomou conta de muitos, isto porque um caso parecido aconteceu com uma jovem de apenas 21 anos de idade. Infelizmente ela teve morte súbita, após sofrer uma parada cardíaca onde não teve nenhuma chance. Segundo familiares, a jovem era saudável, não tinha nenhum problema de saúde. Trata-se da vereadora Letícia Kalleman Batiste. Segundo o noticiado, ela faleceu em sua casa. Após não se sentir bem, acabou desmaiando e morreu no colo de sua mãe. Atualmente ela estudava arquitetura. Nossas condolências a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Letícia Kalleman.